Olá, meu nome é Paulo, eu sou gerente de logística de um grupo francês e vim falar sobre a VOITO, a metodologia 6 Sigma eu estou fazendo o curso agora e me especializando através dos projetos tanto Greenbelt quanto Blackbelt também já fiz outros cursos da VOITO como Project e agora eu estou fazendo também um curso de auditor da Norma ISO os cursos são bem interessantes, são didáticos você tem acesso a metodologia sempre que você precisa e basicamente é isso, eu recomendo, para mim foi bem acessível e bem interessante em função de ser online, ser mais fácil, ter mais acesso você faz quando você pode ele vai marcando os textos, vai marcando sua presença à medida que você vai assistindo os vídeos então eu super recomendo e espero ter ajudado vocês com o meu depoimento positivo e recomendo com certeza tchau, tchau